Oi meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, o vídeo de hoje é pra poder fazer resenha desse lápis aqui O Tris Mega Soft Tons de Pele Gente, sério, eu tô muito apaixonada pelos lápis dessa marca Tô me surpreendendo cada vez mais com a qualidade deles, porque eles são lápis realmente muito, muito bons E bem em conta, super fácil de achar Então acho que eu já tenho o meu novo preferido Bom, essa daqui é a caixinha de 12 cores, né, de tons de pele A mina dele é um pouco mais grossa do que a dos outros lápis de cor, o que faz render bastante na hora que você estiver colorindo O formato dele é assim, ó, triangular O que faz com que seja bem mais confortável você colorir com ele Eu vou tirar aqui, peraí, eu vou tirar da caixinha pra vocês conseguirem ver Eita Ai, ai Gente, fazer tudo com uma mão só é difícil, tá? Vocês ficam aí rindo da minha cara? Imagina que vocês fiquem rindo da minha cara Mas... Enfim, lá vamos nós Bom, essas daqui são as cores, olha, da cor mais escura Os tons mais claros Então é bem legal mesmo, porque tem vários tons de pele E tem como você criar novos tons de pele, né Porque eu percebi que esses lápis misturam muito bem Então se você achar que não tem o tom de pele que você quer específico Você pode ir misturando eles na hora de colorir Eu peguei meu livrinho de mandala Eu colori uma mandala inteira só com tons de pele Pra vocês verem como fica no papel todas as cores E esse aqui foi o resultado Contém 12 lápis e eu usei os 12 lápis Ou seja, eu usei as 12 cores Pra colorir essa mandala aqui bem grandona E reparem que não usou praticamente nada dos lápis, olha Vou tirar eles da caixa pra vocês compararem o tamanho Vocês vão ver que não usou quase nada Ou seja, é um lápis que realmente dura bastante É um lápis que você consegue usar bastante Sem ter que ficar fazendo ponta toda hora Esse aqui é o resultado no papel Eu gostei bastante Acho que ficou lindo demais Se vocês tiverem alguma dica aí é só deixar nos comentários, tá bom? Meus amores, paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias Namastê